Música O secretário estadual de desenvolvimento econômico negou que tenha elaborado dossiê contra os 70 deputados da Alerj. Nesta quinta-feira, as comissões de segurança e tributação realizaram uma audiência com o secretário Lucas Tristão para ouvi-lo sobre uma declaração do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, de que Tristão teria dito a ele que possuía um dossiê com informações dos deputados. Vamos convidar aqui o secretário Lucas Tristão, que disse que tinha dossiê aqui contra os deputados, contra os 70. Então, Vossa Excelência, por favor, convoca ele numa sessão e pronto. Vamos investigar e vamos mandar para o MP. O secretário disse que tem profunda admiração e respeito por essa casa legislativa e que jamais fez dossiê sobre os parlamentares. Lucas Tristão afirmou não se lembrar de ter falado sobre esse assunto com o presidente da Alerj e se desculpou caso algo que ele tenha dito possa ter levado a esse entendimento. Eu não me recordo de ter tido essa... de ter dito isso e, de todo modo, se de alguma maneira fui mal interpretado em alguma colocação minha, eu peço desculpas ao parlamento se fui mal interpretado por qualquer tipo de colocação que eu tenha sido feita. Certamente nunca coagi, nem pensei em coagir, nem pensei em... isso não faz parte do meu hábito, isso não faz parte do meu feitio. E se de alguma maneira eu fui mal interpretado por qualquer parlamentar, eu peço desculpas. O presidente da Comissão de Segurança abriu a reunião falando que uma investigação dos deputados sem uma ordem judicial é uma violação à livre manifestação dos poderes. Para ele, a questão não ficou resolvida nesta oitiva e mais pessoas devem ser ouvidas. Eu acredito que os fatos devam ser mais apurados, nós vamos agora com tranquilidade escutar as pessoas novamente, vamos ouvir quem ouviu ele dizer ou se não ouviu ele dizer. Vamos apurar com tranquilidade, eu prefiro não fechar a questão agora. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, disse que o fato relatado pelo presidente da Alerje teria acontecido em fevereiro desse ano e que de lá para cá foi um espaço de tempo muito curto para que o secretário esquecesse o que falou. O parlamentar afirmou ainda que acredita no presidente André Siciliano. O secretário foi tomado de uma súbita amnésia, capaz de não lembrar o fato tão próximo dele ter dito que detinha dossiês com arapongagem sobre os 70 parlamentares. reafirmou diversas vezes que não se lembra de ter dito isso e ainda afirma mais, se o disse, pede desculpas. Então, por via de consequência, o presidente disse que ouviu dele com testemunha. Então, é uma questão muito pragmática. Para mim, não ficou nada concluído, não se pode botar pedra sobre nada, porque, para mim, está valendo a palavra do presidente em plenário que ele ouviu que havia dossiês no sentido de dossiês clandestinos.